Só foram possíveis porque a Terra realmente é arredondada e achatada nos polos. Você vai perceber nos dados que eu vou lhe passar para você pesquisar que pessoas já no século XX fizeram essas expedições antes de a NASA nos fornecer as fotos do nosso planeta, sendo arredondado e achatado nos polos. E eu espero que através desses dados você não compartilhe mais da ignorância, porque há muitas pessoas que infelizmente têm cultuado a ignorância alegando que a Terra é plana e não arredondada e achatada nos polos. Antes de a NASA nos fornecer as fotos do nosso planeta, sendo arredondado e achatado nos polos. E antes de a NASA nos fornecer as fotos do nosso planeta, sendo arredondado e achatado nos polos. E antes de a NASA nos fornecer as fotos do nosso planeta, sendo arredondado e achatado nos polos. Música 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 Música